A família está inconformada. Nayane é filha do pedreiro Augusto Gonçalves, de 56 anos, que morreu após desabamento do teto dessa loja no Jardim Guanabara, em Goiânia. Ele era um dos três pedreiros que estavam na obra no momento do acidente. Um dia antes eu vi meu pai vivo. Se eu soubesse que aquele ali era o último dia que eu ia ver meu pai. Eu tinha falado para ele, pai, eu te amo. Mas como que a gente vai saber o destino? A gente não sabe. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não pode estar. Neuzidete foi casada com Augusto por quase 30 anos. Eles tiveram cinco filhos e agora a mulher não sabe o que fazer sem o amor da vida dela. Ele não vai voltar mais. É muito doido, é muito sofrimento. Rua Santa Catarina, Jardim Guanabara, Goiânia. Uma rua com várias lojas que vendem móveis e artigos de decoração. Então, no momento em que o teto dessa empresa desabou, muita gente estava trabalhando e muitas pessoas testemunharam o momento dessa tragédia. Eles contam que no momento tinham quatro pessoas aí dentro. O dono estava aqui na porta. Os pedreiros estavam lá dentro. Um deles, segundos antes do acontecido, sentiu vontade de ir ao banheiro. Assim que ele entrou, o teto desabou. Ele conseguiu escapar pelo canto aqui sem nenhum arranhão. O outro conseguiu escapar. O patrão que estava aqui na porta logo saiu. Só que, infelizmente, Augusto Gonçalves de Oliveira Neto, de 56 anos, não conseguiu ter a mesma sorte. Um pedaço de concreto caiu sobre ele e os vizinhos aqui logo viram a situação dele. Já acionaram o bombeiro, o SAMU, mas, infelizmente, ele não conseguiu sobreviver. E olha que os bombeiros tentaram reanimá-lo por mais de uma hora. Todos os procedimentos previstos, medicamentos, equipamentos necessários que são utilizados nessa situação para tentar reverter essa parada cardiorrespiratória, realizar a ressuscitação cardiopulmonar da vítima, foi realizada incansavelmente por mais de uma hora. E, infelizmente, a vítima não demonstrou evolução nos seus sinais vitais. Edilson é pintor e também estava trabalhando na obra, mas tinha saído para o almoço quando o teto desabou. Nossa reação foi pensar na família, pensar no pai, na mãe. E isso aí fica de lição para todo mundo que trabalha em construção civil, para ter mais cuidado, usar equipamento, usar IPIs. A gente aqui não estava usando, então é complicado. A gente perdeu um amigo, perdeu um colega de trabalho. Quem viu o desabamento de perto acredita que tudo começou quando esse paredão caiu. Mas somente a perícia realizada no local vai apontar o que, de fato, aconteceu. Até o momento foram analisadas estruturas metálicas, o engastamento, que é onde as estruturas se apoiam e se fixam umas nas outras, como esse engastamento estava sendo feito, e as reformas que estavam sendo feitas no local. Esse homem é irmão do dono do espaço em obras. Ele diz que o empresário está arrasado com tudo o que aconteceu. Sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, desde os 18 anos que ele mexe com móveis. Eu também, a minha família todinha. Foi um dia bastante triste para a gente. É só Deus na causa, mas Deus vai entrar com providência. Era por volta de 11 horas da manhã, quando a dona Diva, que mora na casa ao lado da obra, estava aqui, na cozinha, preparando o almoço para a família. Nós estamos aqui no Jardim Guanabara e, por isso, ela pensou, provavelmente. Caiu um avião aqui do lado e ela começou a passar mal. Ela cuida do marido de 82 anos, ele é acamado, ele sofreu uma AVC e ela não sabia o que fazer. Foi um momento de muita tensão para a senhora, né? Foi. Eu assustei muito porque o barulho foi muito alto, né? E como eu estava almoçando, eu voltei para poder... Eu não sabia se eu tirava ele ou o que eu fazia. Aí meu filho entrou, que estava almoçando, onde tinha chegado o serviço. Eu falei, meu filho, o que é isso? Ele falou, mãe, é o teado que caiu do vizinho aqui. Para a Defesa Civil, a empresa que fica ao lado da obra, a casa e o barracão que pertencem à dona Diva, correm o risco de sofrer danos, caso a parede da loja em obras desabe por inteiro. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, Ucréia, afirma que a obra onde foi registrado o desabamento está irregular. Não tinha alvará de construção, não tem um profissional, um engenheiro legalmente habilitado para acompanhar a obra. Ucréia fiscaliza o exercício ilegal da profissão, que nesse caso aqui o proprietário estava exercendo uma profissão de engenheiro, o qual realmente não consta nos documentos que são. A família do pedreiro, que foi vítima da tragédia, sabe que não vai ter mais o senhor Augusto com eles no convívio diário. Mas pedem justiça. Se tivesse um apoio, se tivesse feito tudo do jeito que tinha devido ser, isso não tinha acontecido com meu pai.